Entre no quarto e feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos e sinta a presença Que toma todo este lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não te detenhas se as lágrimas rolarem Se a batida do teu coração acelerarem É Ele mexendo no secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prato Só quero que custe-me Eita, que presença é essa Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma Que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus, que eu perca dinheiro Que eu perca amigos, só não quero perder Tua presença, tua presença Tua presença, tua presença Não te detenhas se as lágrimas rolarem Se a batida do teu coração acelerarem É Ele mexendo no secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prato Só quero que custe-me Eita, que presença é essa Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus, que eu perca dinheiro Eu quero que eu perca amigo, só não quero perder Tua presença Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prato Só quero que custe-me Eita, que presença é essa Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigo Só não quero perder Tua presença Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto